Olá, eu sou a Vera Figueiredo e quero convidar você para dia 4, na próxima quinta-feira, comparecer aqui no Instituto. Eu vou conversar com você, falar sobre bateria e quem sabe você não venha estudar com a gente. Também vai estar aqui comigo o professor Júlio César, que é colunista da revista Modern Drummer, sabe tudo de instrumentos do samba. Ele também vai estar aqui comigo. Então você tem que ligar para o Instituto de Bateria Vera Figueiredo a partir de hoje, agora, falar com a Carla e agendar o seu horário. É individual, não perca essa oportunidade. Estou esperando, eu e o Júlio vamos estar aqui para atender você. Vem logo!